Música Estas peças em madeiras reaproveitadas são obras do artista J. Vilela. O paraense chegou por aqui há seis anos e as possibilidades de se testar enquanto artistas só cresceram. Os detalhes impressionam e a leveza das peças chama a atenção. São porta-chave, suportes para bares, vasos, placas ou como o cliente preferir. Elas estão todas expostas no shopping, no bairro Kawamé e ficarão durante todo o mês de abril. E essa exposição aqui, Vilela, ela veio a calhar porque ela, além das pessoas poderem contemplar a sua arte, as pessoas também vão poder levar para casa, né? Então, os preços estão todos aqui, né? Varia aí de acordo com o tamanho da peça. Mas para chegar a essa perfeição, para chegar aí ao produto final, ao resultado final, é dedicação e um trabalho de conscientização, até porque a gente sabe que tudo é reaproveitado, né? Sim, todo o material que está sendo exposto aqui é feito de reaproveitamento de material, de madeira, que é o 100% madeira, o trabalho, basicamente, né? É a matéria-prima, é a madeira. Então, é todo feito com reaproveitamento, né? Essa exposição é uma exposição de caixotes, né? Caxotes pequenos, caixotes grandes, linchos, feito com essa madeira chamada pinos. Para quem tem, para quem gosta desse ambiente mais rústico de fazer apologia, né? Esse estilo fica perfeito, né? Agora, como é que se conserva? A gente sabe que existem peças que podem durar aí por um bom tempo. Basta a pessoa, né? Saber como conservar. Sim. É, esse trabalho, eu venho tanto a peça crua, né? Sem nenhum tipo de tratamento, como a peça, ela é invernizada, né? Ou se ela é dor, ou então invernizada. Porque tem um verniz que você pode aplicar, ele tem uma durabilidade de dois anos, ele tem uma durabilidade de três anos, dependendo do produto que você está usando, a marca que você utiliza, né? E sempre que eu vou fazer esse trabalho para o cliente, quando o cliente me procura, eu pergunto se ele vai expor esse trabalho do lado de fora ou a parte de dentro da casa. Então, tem um cuidado, tem que ter esse cuidado. O que vai ser exposto fora da casa, o que vai ser exposto dentro, né? Então, já que vai fora, tem que ter um trabalho maior, um cuidado maior para dar essa durabilidade, por causa do sol, por causa da chuva, né? Agora, o que a gente acompanha aqui é só parte, né? Acho que, quanto por cento aqui? Deu 10%? Então, porque a gente sabe que no seu ateliê tem muito mais, né? É, no ateliê tem muito mais peças, graças a eu tenho exposto bastante, graças aos amigos, às parcerias. Tenho exposto em outros lugares também, fazendo parceria com lojas, né? E no ateliê, para ser sincero, no ateliê tem poucas coisas, né? Eu acabo distribuindo mais, fazendo produto, distribuindo, fazendo as exposições e as pessoas, quando falam, ah, eu estou fazendo uma exposição, não. Está na loja X, estou fazendo uma exposição no shopping, tem na outra loja que você pode encontrar o trabalho. Acabei espalhando, expandindo mais esse trabalho. Legal, agora é só convidar as pessoas para poder vir aqui no shopping que fica no bairro Kawamé, para visitar aqui a exposição do Vilela e quem sabe sair com o seu caixote. O meu já está aqui, eu vou levar. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri